E aí galera, sejam bem-vindos em mais um vídeo para esse canal, por aí é o William Diss. Sejam bem-vindos, e é isso aí galera, vamos para mais um react, e hoje aproveitando aqui, antes de nós começarmos, eu vou deixar aqui na descrição a nova música aqui da Golden Streets, chamada Pertença, com participação do Márcio da Guia, ficou muito massa, rockzera que nós fizemos, e eu espero que você escute, beleza? Então vamos lá, vamos lá, voltando para o nosso assunto, hoje eu vou estar reagindo ao cantor Yama, ele fez uma performance lá no canal The First Take, como você já sabe, e ele cantou a música, chamada Haruo Tsuguro. Então se você chegou até aqui, aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho e dê um like para ajudar, subscribe to my channel, please, like this video, ok? Então vamos nessa, aproveitando e vamos lá. Acho que estou bem curioso em como que é. O cara é misterioso, mano, de máscara. Ó, no Japão sempre tem uma parada assim, tipo, bandas que os caras não se revelam, tá ligado? O cara é? As cordas, temos cordas. Pianeira com cordas. Pianeira com cordas. Provavelmente vai vir o beat aí, cara, vai vir o beat. Ah, acústico mesmo, velho. Que massa, velho. Ó, só ele. O som desse pé de um beat, né? Nossa, mas tá muito bom assim, cara E o vocal tá com um flow bem massa Tá bem intimado, tá ligado? Nossa, mano, essas cordas tão demais Olha, mano Tá ligado, tá ligado? Cara, muito bom Nossa Nossa Olha, olha Tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Caraca, que da hora, velho Curte essa proposta É um som que é uma parada envolvente, entendeu? Principalmente no vocal Que ele puxa um lado de rap, né? A forma que ele canta Te traz uma sensação que você quer ficar sempre ouvindo Precisa atenção no que vai vir daqui pra frente E juntou piano e essas cordas, cara Maravilhoso, cara Gostei demais Foi bem elaborado Tipo, o piano fez bastante progressão rítmica Então ficou bem destacado As cordas também fizeram bastante fraseados, tá ligado? Muito bom, muito bom Muito bom E é isso aí, galera Esse foi o nosso vídeo Nosso react Gostou de ver minha cara Então eu espero que vocês tenham gostado de verdade Obrigado, meus irmãos Thank you very much Até a próxima Bye